Meu nome é Edvardes Rezende, sou de Cristais, tenho essa propriedade aqui em Fazenda Paraíso e vim falar para vocês do produto que eu usei e gostei, que é o Miravis Du. Eu usei ele no pós-florada e foi excelente, eu achei que a florada foi ótima, dei um pegamento que você vê as rosetas cheias e a questão de doença, de foma, não tive problema nenhum. Então eu acho que ele me ajudou demais nesse ciclo de lavoura e gostei demais. E eu recomendo e vou usar de novo.